Hoje o nosso unboxing é dessa bonequinha, ela se chama Helena e é a coisinha mais fofa, gente. Vamos abrir aqui a nossa Helena, olha só como que ela vem embrulhada. Ai gente, olha que fofinha, vamos libertá-la. Gente, as articulações dela parecem de uma boneca blight. Ela tem articulação aqui no joelho também, no pezinho, olha como que ela é. Vamos aqui tirar esse elásticozinho dela, olha o cabelinho dela, que bonitinho. Eita! É gente, ela tem pouquinho cabelo, ela é um pouquinho careca atrás, mas vamos arrumar o cabelinho dela, gente, que fofa. Gente, ela é muito fofinha, os olhos dela parecem aqueles olhos de vidro, olha que coisa mais linda. Ela é muito fofinha. E vamos arrumar o cabelinho dela! Passar aqui, gente, o steamer pra arrumar o cabelinho dela. O cabelo dela cai bastante, mas nós vamos passando aqui com calma um pouco do steamer pra baixar o volume. Agora é só pentear e deixar secar. Gente, olha como que ela ficou, belíssima! Eu amei demais o resultado, o cabelo tá bem bonito e ela é muito fofinha. E aí 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 E aí